Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Ana Rafaela do blog viverdehomeoffice.com.br E no vídeo de hoje nós vamos aprender como gravar a tela do PC com áudio grátis. É isso mesmo! Nós vamos aprender de uma forma simples, prática e sem complicação. Como gravar a tela do PC com áudio grátis. Mas antes da gente começar, eu queria te pedir uma coisa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, mas ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e já se inscreve! Toda semana eu trago novidades sobre o YouTube, marketing de conteúdo e tudo o que você precisa para crescer o seu canal. Se inscreveu? Então, partiu o tutorial! Então, pessoal, chegamos aqui na tela do meu computador. E o primeiro passo para aprender como gravar a tela do PC com áudio grátis é baixar um aplicativo que permita essa opção. Nós vamos digitar aqui no Google a palavra BendCAM. E basicamente, galera, esse é o aplicativo que nós vamos utilizar. Então, nós vamos clicar em cima do link do programa BendCAM e fazer o download e fazer o download e a instalação comum que todo mundo faz aí mesmo e em qualquer aplicativo. Não tem muito mistério. Acho que não precisa ir desse passo a passo. Feito isso, nós vamos para a segunda etapa. Então, galera, feito isso, não tem mistério. Vocês vão fazer a instalação do aplicativo que vai aparecer esse ícone aqui que nós vamos clicar em cima para abrir o programa. Quando nós clicarmos, vai aparecer essa imagem aqui, ó. E aqui é só fazer uma configuração básica. Você escolhe como você quer gravar a tela. Aqui nós temos como fazer essa escolha. Eu sempre opto por essa daqui, ó, que é a tela cheia. E depois é só clicar nesse botãozinho aqui que estará escrito REC. Terminou a gravação, é só clicar aqui em parar e pronto. Nós acabamos de aprender como gravar tela do PC com áudio grátis. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um conteúdo e eu espero de verdade que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like comigo, de comentar aqui embaixo, de compartilhar com seus amigos e, claro, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!